Ah não Você vai sair daqui né, pra botar as músicas de vocês Ah, difícil aquele jogador ali viu Nossa, mas aí... Ah, e agora eu tô feliz. Seja a pedra. Seja a pedra. Falou, papão. Andai. Jogar uma pedra nos outros. A língua tá doendo. Eu mordi minha língua. Vai de croma azul. Não tenho pontos? Então, paciência. Tem pontos sem skin. Boa sorte. Ah, eu vi agora o Nayiri colocando no Twitter, ó. Depois de soltarem... Depois de soltarem o novo teaser do Le Serafim, todo mundo tava esperando que o Overwatch ia ter seu primeiro girl group collab, né? Aí falaram... Pode ser que apareça em game... Pode ser que apareça em game, tipo skin, sei lá, do Blackpink que teve pro pub. Pro pub de Mobile. Ou pode ser que seja a música do final da... Do campeonato mundial. Tem um 211 mil. Esfrega na cara dele, vai que ele não tem ponto. Esfrega bem muito na cara dele, que ele não tem ponto. E ele não tem sub? Cada um com seus rolês, né, amiga? Cada um com seus B.O. Quantos pontos eu tenho? Quanto? E precisa ser sub pra saber guardar ponto? Pois é. 707k, caralho, mano. Por que você não gasta? Vocês não vão gastar, não? Ai, mano, vocês vão ficar colocando música triste e desanimadora? Pelo menos me... Não bota pra dormir aqui. Eu vou dormir já já mesmo. Como isso é triste, não. Não é triste, não, Nico. Eu quero o cargo? É, o cargo Junior já tem. Gente... Não. E aí, Zenko? Nossa, eu to pegando fogo por dentro, mozinho. E não. Nigo, você coloca a música triste, caralho. Novo, I'm the best O mundo da voltas, até onde estavam reclamando das minhas músicas O Nicolas colocou música triste, ele sempre coloca música triste Eu sempre reclamo, velho Toda vida eu reclamo, cara Não, tem umas músicas que você coloca que é legal, mais animada Mas tem umas que é triste mesmo É que diferente de você, ele só coloca a música triste, só é ruim mesmo Os fulano Adel Rey, Jão Adel, pelo menos, é só triste Tá com fome ainda O Samuel não vê a live e reclama de não ter ponto É, ele tem ponto lá, não tô pegando Gente, alguém tá arrumando aqui pra mim Mulher Minha mãe, Lana fez muito para o povo, sabia? Ela doou o dinheiro dela pro povo, bebezoca E você, já doou o seu? Fez igual o dela? Doou toda a tua fortuna pra ela Aliás, a fortuna da tua mãe, né? E você, o que fez pro mundo? Então vi esse bagulho que toda a cidade que ela faz show, ela doou o cachê dela Eu não entendi se era meme Ah, deve ser não Deve ser mais recém, sabe? De que hoje em dia ela já não precisa mais de dinheiro, né? Ah, e ela doou o cachê dela Doou o cachê dela pra cidade, sei lá Tem várias artistas que fazem isso Se eu não me engano, a Locke faz isso, não vai? Eu acho que a Locke faz isso Ai meu Deus, a Lana é tão boa Ela doa todo o dinheiro dela pra ciência Ai, ela é tão especial Ai meu Deus Mas ela foi a pioneira? Não foi, amiga Ela não existe há um milhão de anos Eu tô ligada que tem gente que faz isso Mas essa mulher canta tão triste Que achei que fosse pobre também Coitada da mulher, cara Tadinha Ela tá sendo humilhada aqui na porra da line Não, pô, tem velhas artistas que fazem isso Há muito tempo O que que é bebê zoca? É coisa da Lanzoca? A Lana tem família rica Ela sempre foi rica? Ah, opa É coisa da Vegas? Não, deve ser, não sei É o filho do Alan Meu Deus, do nada Ele destruiu as coisas do nada Sim, ele é igual um papagaio Samuel, ele copia tudo O que a Veg fala Mulher, e a Veg? Lá no encontro da Riot Que ela tava com um shortinho desse tamanho Ela chegou no evento Tipo, um pouquinho depois Igual Eu olhei o shortinho dela Eu falei Nossa Mulher desse tamanho Bem pequenininho Mulher pequenininho É aquele short jeans Não, era Tipo esses conjuntinhos de tecido Sabe? De algodão Tipo, parece Uma vibe Nike Sabe? Eu não sei se era Nike Eu tô dando um exemplo Não, mas não tava frio naquele dia Na quarta-feira Meia-noite tava fazendo 32 graus Não tava frio não Tá frio hoje Na quinta-feira Começava a fazer frio pra caralho Mas na quarta Que foi o bagulho da Riot Não tava Não tava Mas ela tava Um topzinho Cobrindo os mamilhinhos dela Entendeu? E um shortinho desse tamanho Mas era de algodãozinho Eu acho Tava bem bonitinho O conjuntinho dela Só minúsculo A roupa só pra dizer Que não tá nua Ai, mulher Era basicamente isso Era uma vibe assim Um short, na verdade Isso é uma venda Ai, que ódio Mulher, ele morreu do quê? Ele tá show na minha pedra? Mulher, ele ia ultar Olha ele ultando de novo Ele ficou com raiva Ele me ultando Uns pêntos da Neysa Popocada nas fontes Qual comentando uma foto Com airbag de carro No Twitter, não vi Nossa, pior que tipo assim Eu fui vestir um sutiã mais apertado Pro cosplay da Klee Conseguir ficar bem E aí eu fui vestir um sutiã mais apertado Pra ficar mais retinho Mulher, eu fui vestir o meu peito Tava aqui Eu tava tipo Eu se estivesse cosplay Meu peito também tava assim No meu queixo Meu silicone Tava gritando Socorro A Klee todinho Meu Deus Esse garoto, ele é louco? Cara, Nerissa tem um peito grande Mas eu acho que a Nivy tem maior Eu acho que se eu não me engano A Nivy tem mais silicone que ela Jojo Gledim Mulher, tem um homem aqui Eu não consigo tirar Vou te ajudar Eu já tentei Uma pedra Caralho, mano A pedra Eu acho que a Nivy deve ter 500ml em cada Você imagina que ela tem Um litro de silicone no peitão dela Uh Nananana Nanonka Hashime Mata Tirabeli Nitea A Nivy é magrinha O peitão explode, sim Eu acho que a Nerissa não tem 500ml, não Eu não sei Eu não tenho, né? Pelo menos Mulher, esse garoto aqui O que tá acontecendo? Nossa 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 Sabia que meu pai virou amigo do Felipe E dela porque ela Pera Meu pai virou amigo do Felipe e dela Porque trabalhou lá na casa deles Pera, do castanhar e da Nivy? É que você chamou o castanhar de Felipe Eu fiquei Sim, que da hora, véi Que louco Ai, que fofo Ele estancando A Vanessa colocou, né? E se livrou da Da pepequinha da testa O que é pepequinha da testa? Eu achei que ele tava falando do Felipe Neto também O que é pepequinha da testa? Ela fez a cirurgia? Eu não sei o que é isso Cara de rir, Samuel A Vanessa, mulher Eu não acompanho a Vanessa Eu não sei Você não conhece a pepequinha da testa? Não Sabe quando tu franze a testa? A minha testa, ela não franze muito E eu não tenho, bota Não acontece muito comigo A junção? Ah, eu acho que eu entendi O que eu tô testando é que eu não Eu não foizo muito A minha testa não fica muito Não tem muita marca Eu não sei porquê Mas eu não tenho botox Ela tinha um espaço bem fundo Entre os olhos Que quando franzei a testa Parecia uma pepeca Virou meme da live Mas ela retirou? Como que ela retirou? Botaria botox Eu precisava por causa da minha Do meu bruxismo Mas aí eu nunca coloquei não Adianta Falam que adianta bastante, né? Pro bruxismo Mas eu nunca fiz Mas eu quero fazer no futuro Porque Meus dentes ficam muito coisados Aí me dá dor de dente Me dá dor de cabeça Mas eu acho que Em linha de expressão Eu não tenho tanto Não preciso, assim Não retirou? Fez uma correção estética? Ah, entendi Entendi Espero que ela tenha gostado, né? Porque essas coisas devem incomodar Assim, se as pessoas começam a notar Uma hora ou outra Você começa a ficar incomodada Tem covinha? Eu acho que eu tenho Eu fiquei com essa covinha aqui Por causa do meu preenchimento labial Essa aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Mas aqui do lado eu tenho Ficou lindo O rosto dela ficou perfeito Ah, ainda bem É bom Mulher O que que é isso? O que que é isso? Ah É, eu faço aniversário Mesmo de nova Vanessa, né? Aqui, ó Eu tenho isso aqui, ó Tá vendo? Eu fiquei com isso aqui Por causa do preenchimento labial Tá vendo o preenchimento? Aqui, ó Aqui, ó Mas a covinha eu tenho Vida de care não é fácil Coitada O peitão dela ficou lindo Foda que a coitada Quando saiu de casa Pra ir no shopping Eu vi o negócio da De uma perturbada Ela sendo transfóbica Eu mudei pra tela errada Com ela Eu vi isso aí No Twitter, pô O que é o que é o que é isso? Ela falou que ia na delegacia Ela foi, né? O peito dela Deu seroma 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 Nossa, eu nunca ouvi falar Essa palavra Ela toda feliz Passar por essa situação De chamada de homem Em parte do coração Ai, amiga É uma merda Mas tem que ir na polícia Uma situação dessa, né? Eu espero que ela tenha ido Ela foi? Porque, tipo No vídeo que eu vi Não tinha continuação E aí eu fiquei, tipo Cadê a continuação? Cadê? Ela foi? Eu fiquei curiosa Eu não sei o que é seroma Eu nunca ouvi falar Dessa palavra, mano Juro É acúmulo de líquido? Ah Mas tá tudo bem Eu odeio O vídeo sem continuação, cara Eu vou fechar Eu vou fechar os requests Das músicas, tá? Acho que já tem músicas Suficientes até o final Mas ela Tá bem? Seroma é um acúmulo de líquido Que pode surgir Como resultado De qualquer procedimento cirúrgico E aí? Eu não sei se Não se sabe O médico não botou o Drenor Porque Aí tem mais uma coisa Pra recuperar Aí os funcionários da Karen Processuam a Vanessa Ovo Ter feito o reaction A treta da Karen Alegando que ela tava difamando Cara, essa menina aí Não dá, né, cara? Eu vou desligar as três Quero jogar esse mais um Quero essa garota Puta que pariu, brother Caraca Não tem um barato pior, não? Cara, eu não quero jogar De coisa de novo Não aguento Vai jogar de Tarik Ai, pior que Ai, sei lá Eu não sei jogar difícil, não A garota virou uma piada Ela virou Eu vou de Serafine Não vai não, né De Serafine Qual coisa eu pego Ou Qual coisa eu troco Ai, pega O Samuel Me dá a Serafine, Samuel Tu me roubou a minha Serafine Ô, Samuel Obrigada Ele roubou a boneca Eu ia pegar ela Olha que safado Tadinho Obrigada, Samuel Caraca, mas ele não para De trocar de boneco A continuação O namorado da amiga dela Jessie Foi atrás da mulher Que fez a homofobia E a mulher Não, não era homofobia Foi transfobia E a mulher Não quis ser Não quis ser repreendida Porque a polícia Foi embora Correndo praticamente Do shopping Pegou o primeiro ônibus Ainda falando várias Palavras homofóbicas Essa amiga da Vanessa Jessie Ela também era Uma menina trans Ou era só a Vanessa Eu não entendi isso No vídeo Sim Porra Aí é É mais pegado ainda Que não foi só com ela Foi com as duas ainda Gente Lembrei que agora Eu tava cantando Saiu vídeo novo No canal do YouTube Hoje Em vídeo de low PC Assistam lá Pra gente bater 10 mil views No canal É muito importante Em 24 horas Batendo 7 mil views Isso é muito bom Pra gente voltar Ao nosso canal Essa semana Deve 3 vídeos Terça-feira Vídeo de Wild Rift Quinta-feira Vídeo de Overwatch E hoje Sábado Vídeo de low PC Assista todos Os 3 vídeos Façam a parte de vocês A gente tá fazendo A nossa parte Minha e do Snow Eu de criar conteúdo Do Snow Digitar e postar Pra gente voltar Esse canal do YouTube Então assistam o vídeo Deem like Deem comentário Deem compartilhamento Ativem o sininho Assistam o vídeo É muito importante Você que tá no canal De voz também Youtube.com.br Assistam os vídeos Tá? 3 vídeos por semana Vamos bater 10 mil Amanhã, hein? A Jessie é colecionadora De boneco, né? Eu acho ela Uma querida Eu nunca vi ela A Jessie que levou A velha pra clínica Que elas fazem os processos E abrigou ela Na casa dela Que velha? A mulher transfóbica? Pior que com essa discussão No congresso Contra o casamento Isso vai acontecer muito Vai Ah, a Vanessa A Vanessa Que vocês chamam ela De velha Eu achei que era A mulher transfóbica Eu já ia falar Ela pagou Cirurgia pra mulher? Eu é que não acompanho A Vanessa, cara Então Eu não sei As gírias que vocês usam Eu fico perdida É, então A trans Abrigou uma transfóbica Eu não entendi nada Uma coisa Vou falar um negócio Pra vocês Eu tinha visto hoje A Liz compartilhando Um negócio De uma galera falando Que a JK Ô, Samuel Que a JK Era uma mulher trans Isso é verdade? Eu não consegui Cligar na porra Do Lingo Porque a internet Não funciona Pera Não é verdade? Ah Ah Transformer Só se for A JK A JK Tá Tá Sendo chamada De trans Pelas Eu não sei O que é isso Eu tenho até medo De pronunciar isso Eu não sei o que é É aquelas feministas Radicais Transfóbicas Tá Mas a A Liz tinha comentado Como se isso fosse verdade Ela botou lá O mundo capota Eu não entendi Eu sou burra Eu não entendi Eu não tô entendendo Ah Ah Mas estão indo Atrás da JK Independentemente De ser verdade Ou não Não sei Eu não entendi Peraí Eu já leio Um minutinho É porque É porque Ela tá só vendo Transfobia Entre as meninas Transfóbicas Que eram Aliadas dela Por isso Ela disse Que o mundo capota Ah Entendi Entendi Agora tudo Está claro Como a água Transparente De um rio Correndo Entendi Entendi Mas por que Estão fazendo Isso com ela Porque pegaram As fotos Antiga dela Que ela não Era tão Feminina Ah Entendi Ai estão Fazendo Isso com ela E ai O que Ela falou Alguma coisa Disso Ué live É Tamo aqui Não que eu saiba Entendi Saquei Alô Oxi E o Ah O 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 Doideira Né Mano Mulher O Textão Nossa Nossa Que Out Boa Socorro Socorro Vagabunda Carme Carme Zabit Eu acho É bem Feito Como diz Lá Lá No Ceará Eu acho É pouco Me confunda Comigo E Aí Lá E E ai meu Deus Ai, eu tenho meio ruim Ninguém conseguiu acompanhar Tem que matar ele aqui, ó O que ele achou que ele ia conseguir fazer? A Bolsonaro? Quem? Quem é a Bolsonaro? Me perdi, nossa Essa música? A música? Ah, parece que ela fala Entendi Não tô precisando A música é meu baixo Nossa A música tá muito baixa Se eu deixar muito alto Vou ficar com dor de cabeça Minha cabeça, ela tá Presta a explodir a qualquer segundo Sabe? De cansaço Cara, será que eu consigo encontrar Algum estude de dança? Que seja Num raio até de 20 Minutos daqui de casa Mulher, que é muito bom Com esse boneco Próximo mês Não, na minha academia Tinha a Bota Fé E aí eles venderam espaço Pra fazer uma Fazer uma loja da NBA Que não entra ninguém Óbvio Porque as coisas da NBA São meio baratinhas, né? A loja da NBA É tão grande Que tem uma quadra De basquete Tem uma quadra De basquete Lá dentro Então tipo assim Ninguém usa aquela merda Toda vida Que eu vou malhar Tá os funcionários Jogando basquete Não tem porra nenhuma Lá dentro As coisas é caro Pra cacete Aí venderam pra isso Porra De cara me dá muita raiva Isso Mas tinha Que é coisa de dança Lá É uma porra De uma quadra De basquete Lá dentro Não tô sentindo nenhum, né? Nenhum Na Smart Tem umas danças Em determinado horário Dependendo da unidade A Smart Fit Você fala? Eu consigo entrar na Smart Fit A academia que eu faço Ela é da Da mesma empresa Sim Mas é dança do quê? Não é Zumba não, né, mano? Nada contra Zumba Só O Dandinho Desculpa O Dandinho Ai, meu Deus Não, não é Zumba não, né? Coitado do Sul Sanara Tem que trabalhar ali 8 horas E ninguém vai na loja Eles devem ficar tudo no celular Basicamente Não, mas é dança do quê? Que tem lá Ih, eu vou morrer aqui, hein? Ai! Nada contra Eu tenho até amigos Fazerem Zumba não É porque eu não quero fazer Zumba, né? Mais do que a estúdio de K-pop É o pop Cara, acho que no geral é o hip hop, né? Minha mãe faz Zumba? É... Esse é o ponto Legal Adorei Minha madrinha faz Zumba? Cadê o moço que falou da Smash Fit? É dança do quê que tem lá? É aquela Zumba que a pessoa fica assim Não tem não, né? Ó, que nego boa, cara É fit e densa, né? Smart Fit? Eu não sei o quê O que é isso? Eu não sei o que é isso Isso? Isso o quê? No YouTube tem? Ah, obrigada Vou procurar então No site diz que tem body, combat, fit, densa, abdominal, alongamento e Zumba É, eu vou pra um estúdio de dança mesmo Tá tudo bem Obrigada Não sei o que é fit e densa Ah, fit e densa é aquele negócio que a Graciane Barbosa fica fazendo E abrindo o cuzão dela no Instagram, cara É exatamente isso É, eu sei o que que é É aquele negócio que a galera faz Que parece axé É, eu sei o que é Mas é, é exatamente isso daí Que a galera fica de um ladinho um pro outro É exatamente essa dança As coreografias do sexto momento pra você dançar Enquanto melhora o seu condicionamento físico Adorei É esse mesmo que eu preciso Ai, as facas Não, coreografia de fit e densa é meio cringe, véi Não, coreografia de fit e densa é meio Caraca Ah, tipo, é legal, né Tu deletou os clipes, né Tinha um clipe do Tioz falando sobre street dance na escola dele Não Eu? Não Se for antigo, lembra que a Twitch deletou naquela época, né Tava dando copyright, lembra? Se for antigo, é daquela época Não tem mais Todos os clips que fizeram na minha live Eu deletei naquela época por causa do copyright, né Não, não tem mais Eu só peguei Amiga, eu vou tentar te ajudar Mas eu lembro desse Desse Disso que você tá falando Quantos quilômetros pra hora chegar o palanque da xerapinto? Ah, por hora? Não sei É uma boa Uma boa indagação, hein Mas, cara, eu vou ver se eu procuro Vou ver se eu procuro de vez, assim Vou ver se eu acho Vou ver se eu acho um estúdio legal pra eu fazer dança Uma vez por semana Que era uma coisa que eu sinto muita falta Eu sinto muita saudade Pra vocês terem ideia Eu ia fazer um vídeo pro Instagram Sabe aquele vídeo que umas meninas fazem de cosplay Que elas ficam fazendo aquela dancinha da Zero Two? Eu ia fazer com o Daniel, mas eu não convenci ele a tempo Ai Ele não quer isso Aí ele falou Pães, por que você quer fazer isso? Eu falava Por favor, bebê Vamos fazer Ele falou Não, não vai não Você já viu o anime Ilusão Celestial? Não Tem muito tempo que eu não vejo Não para pra ver anime Você vai dançar do policial? Ai, nossa Será se o Daniel dança do policial comigo? Eu dançaria do policial Arrasta ele Ele não quer Eu já tentei Eu juro Eu quase chorei Eu quase a Juli A Juli é ótima A Juliette A Jo Ajoelhei A Juliette É do nada Não vai lá Eu tentei Eu juro Mas não deu certo Vamos tentar fazer um Um dicionário da Juliette Juntando todas as palavras com o nome dela Eu acho que seria Eu acho que seria Vai ficar vivo não Cadê ela Quero me Julietar? Pois é Tenho limites Muito obrigada Rio Comori pelos 10 meses Será muito bem Tudo de volta Obrigada pelo seu apoio Gabi Nossa, eu ouvi essa música ao vivo, né? Ai Tá, vou jogar o último game Tá, rapaziada Bora, mais Três nomes Agora que eu lembrei Que eu ainda preciso editar Ai Não, eu não gosto de Souls Likes, iPhone Não Tem mais três nomes, rapaziada Bora jogar o último game Ela coringando Eu tô muito coringada, velho Você tem ideia? O Colto, ele não aguentava O Colto não aguentava mais Ouviam falar que eu tinha que editar A cada, sei lá, 10 segundos eu falava Eu tenho que editar Não vai ter ronkai Ronkai e Genshin É certeza na quinta Jogou muito, isso Jogou muito Ele olhava e falava Mano, calma Você não vai editar agora Não vai dar tudo certo Eu tô Falta pouca coisa pro vídeo Pro vídeo tá pronto Só preciso colocar Alguns takes a mais Mais um nick, rapaziada Parabéns, Nerissa Exatamente assim Peraí, eu vou deixar Eu já venho E ela caiu E ela caiu E ela caiu Voltei Bora, mas o nick O nick ainda não foi Esse é o último game, tá rapaziada Depois daqui eu vou fechar a line Pelo menos fizemos o que? Quase 4 horas de stream Tá ótimo Viadinho Depois desse game Mulher, depois eu vejo Não vai dormir, mulher Eu tenho que desligar live Eu ainda preciso pegar coisa pra editar Depois eu vejo Me lembra quando eu fui Eu acho que eu vou streamar amanhã Amanhã eu vejo Não Vamos rodar os dados aí, né, galera Um pouquinho Ninguém tem dado Calista? Mas eu já fui de Calista Porra Coloca lá no Procon Não, eu já devolvi os pontos dele Mas eu vejo amanhã, mano Hoje eu tô muito na pressa, cara Não, que loucura Se vir? Não, não, não Quero ver, não As opções Mulher, essa foto da Beyoncé Dela com um shortinho brilhoso E uma blusa brilhosa Com a cintura Do tamanho de uma boquinha De uma Coca-Cola É verdade isso aqui, menina? Mulher Da Beyoncé Da Beyoncé Não sei que foto que é E você não é BeHive? Essa aqui, porra Do lado direito da sua tela Sim, é o que tirei Mas não sou desempregado É verdade? Essa cintura desse tamanho? Ela tá assim, Natu? Valei-me Mulher, o tamanho dos peitões Dela, o tamanho da cinturinha É, ela deve Ela não tirou umas costelas ali, não? Será que eu fico virada? O que é que tu vai fazer? Então, será que ela não tirou Alguma coisa ali Que não é possível? Não é possível Não parece normal, não Nada, sei lá Eu já tô Sem neurônio Tem que ser de costela Em 2023? Ah, eu concordo Não é possível não Pera, tu vai fazer o que No domingo, Pikachu? Tu tá preocupado De nem estar virado? Tu vai pro aniversário Na Melissa também? Ai, cara Eu vou dormir duas horas só Tá tudo bem Não terá de errado comigo Não? Que bom que você vai poder dormir E aí, Tadal? Como é que você tá? Mãe, você? Ai, eu tô bem Estou muito cansada, mano Ai, eu tô assim Total, cara Eu sofro muito Por antecedência, cara Então, tipo assim Como eu já não Eu dormi Quatro horas mais cedo Duas horas agora Eu vou dormir Duas horas agora de novo Eu não vou ficar pensando Vamos fugir que eu vou dormir Será que se eu pensar Que eu dormi muito E enganar o meu cérebro Quer dizer que eu dormi? Eu tava aqui na esperança De você ver o vídeo da Jing Mesmo sabendo que você Não deveria gostar Coringada Tá igual eu Eu vejo amanhã Eu prometo que eu vejo Não, mas será que se eu Fizer isso Eu vou estar entendendo Que eu dormi? O frio psicológico Não é assim? Eu achava que era assim Que funcionava Você vai estar morrendo Cara, eu espero que não Transpareça Que eu vou estar muito Cansada amanhã O sono e o cansaço Só estão na sua cabeça É só ignorar eles Eu pensei nisso Se eu fizer isso Dá certo? Talvez agora Onde o teu corpo Vai cair durão da questão Ai, pelo menos Na casa da Nerissa Tem cama Sei lá qual coisa Tem chão Me enterram lá, né? Não, mas eu acho Que eu vou streamar no domingo Só vou streamar tarde Igual hoje, né? É, tem muito mato lá Dá pra você vir de adubo, mano Tranquilamente Vou ali deitar Só não quero Eu tô levando Por conta própria É Acho que daria certo Pensar nessa ideia Ai, eu adorei O nosso dano nele Ai, essa música Ela é good, hein? Você já pensou em procurar A ajuda psicológica? Cara, eu só preciso dormir Com a ajuda psicológica Eu não preciso, eu tô bem Tá tudo bem Eu só tô cansada É insônia? Não, eu fui pra BGS Hoje eu dormi 4 horas Só pra conseguir ir Aí eu vou na Pra ir no aniversário Da Nerissa A Jim que falou Pra eu estar no shopping 10 da manhã Pra me buscar e levar E aí amanhã Eu tenho que estar no salão Meio dia Só tem Mila No aranha agora Minha avó dizia o mesmo Fugiu ontem do Capus Vai se foder, velho Mano, sabe o que eu pensei agora? Vocês já pararam pra pensar Se no aniversário da Nerissa Tocar Lana Del Rey o dia inteiro? Eu vou dormir Eu vou dormir Obrigada, Tadá Pelo cinco seus presentes Seriam muito bem-vindos Obrigada Pela sua apoia amada Eu vou dormir Aí sim Você pode ser enterrada Mano, eu acabei de pensar nisso Velho O bolo com a forma da lana Cara, eu vou dormir Real Caramba, eu tô ficando Com sono Puta que pariu Ela não tinha colocado Na playlist de pop Dance dela Mano, eu sou uma ótima DJ Eu tenho meu celular E minhas playlists Qualquer coisa Se ela quiser que eu anime A festa Eu anime de graça Quando a gente foi lá Pra aquela casa Que a gente se reuniu Não a da fazenda Lá que a gente foi A outra mais apertadinha Que tinha uma salinha De dança assim Foi eu que controlei a música Entendeu? Foi eu que animei a festa Porque eu sou uma ótima DJ Eu tenho nas minhas raízes Entendeu? Hoje a gente já não precisa Nem mais de pendrives Só pôr nossa playlist Você pode participar Você pode participar Da fazenda? Mano, Vander Você tem os melhores comentários Dessa live, velho É imprescindível Como é que pôde? O que era isso? O que era isso aqui? O que era aquilo? Com a Raquel Cherazade Cara, que cara bom, velho O Alok dizendo a mesma coisa Em qualquer show Mas aí, amiga Agora não precisa mais de pendrive Pendrive é coisa do passado, pô Agora é usar a playlist do Spotify Ó, vou colocar umas músicas animadas aqui Já que essa aqui é a minha playlist Olha aqui Minutinho Ó Ai, a Cherazade Queremos arca na playlist da Ryuka Eu não sei ganhar Posição Posição de ataque Vai, todo mundo Bum, bum pra cá Bum, bum pra lá Bota a bum, bum pra balançar Para a sua ridícula Para a sua ridícula invejosa Uau Uau Não Meu Deus Meu Deus O Heriklis Meu Deus Quanto brilho nos minions O Heriklis Adoro ele Bota a bumbum Um pra balançar Um pra balançar Posição de ataque Vou limar a minha festa Amanhã O Heriklis Tá bom Bumbum Bram Vai ter vlog Indo pro país da Nerissa Vou tentar misturar No da minha semana Mas eu não vou mostrar Muita coisa A casa dela Bota a minha bunda Pra balançar É, eu colocando Meu Spotify lá E não dormi Nossa, nesse dia aí Mano A Nerissa queria ficar Mudando a música Da minha playlist, né E aí ela ia lá E eu deixava Meu celular em cima Desbloqueado Pra poder mudar Aí o que ela fazia Ela pegava meu celular Mudava a música E bloqueava o celular Aí ela queria Quando acabava a música Ela queria mudar de novo Ela pedia pra eu ir lá E desbloquear o celular Eu falava Deixa o celular desbloqueado Ali em cima E ela não Ela simplesmente não conseguia, velho Ela mudava a música Bloqueava o celular Quero mudar Abre aqui Aí ela abria Aí ela Ficava nesse ciclo infinito Aí eu falava Não vai mudar Não vai mais Não vai mudar mais a música Infinito, porra Eu falava É só deixar a porra Do celular desbloqueado Não é tão difícil Chega, agora é o que muda Essa merda Não, essa é Umas perdidas aí Parece que me dá uma coitada Ué Isso que que é bonito Ih, menina Ele errou também Com licença Socorro Socorro Socorro, socorro, socorro Que triste Daqui de casa Daqui de casa pra cá Daranirista É duas horas e meia Pô Nossa Um licor Ai sabeia Tudo bem O que é isso? Ai ai, tem que pegar barco pra ir pra lá? Tem. Imagina eu colocando essa música na festa de aniversário dela. Caraca mano, cadê a música? Vamos lá. Eu chego no caminho ao poder. É tesão ou é amor? Cara, que jogo estranho. Vamos lá. Nossa, quanto azuis. Eu super apoiaria você se você fizesse um funk. Tô tranquila. Obrigada. Do nada. É o Mikyupi. É tesão ou é amor? 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 Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, meu deus! Vai novinha! Novinha, você não tá falando. Olha a jogada que ela tem. Ai, meu deus, que costas! Como é muito velha! O inimigo foi eliminado. E um tapinha nessa verde. Amassou, amassou. Molha a fumaça! Ué. Boa. Parece... Às vezes você parece que tá drogada. O quê? Só tô cansado, mano. Não precisa cansar. Não, ele tá me chamando de drogada. Olha o jeito que ele tá escrevendo, mano. E eu sou a drogada, Leila. Ai. É diferente. Por que não? Tem pena agora. O mundo lá fora. Se quer, vem comigo, vambora. Ai, 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 ai. Ai, que boneco legal. Quem dá o Prime também é sub? Também E aí, Diego? Queria que não ia ter live hoje? Eu cheguei mais cedo, né? Não tinha nada na BGS, eu dormi, mas eu já vou sair já Porque eu preciso dormir Mas você não usa um negocinho Não sabia que podia ser sóbrio assim Eu não uso nada de negocinho, não, mano Eu só tomo água E editar... Ah, eu bebei a darde Editar dentro do Uber Então, eu tô pensando em baixar o que eu preciso inserir no vídeo e editar amanhã mesmo Não, esse é meu último Diego Ai Mas eu acho que eu vou fazer isso Só tem um sub pra editar A Jose Wiggins Bolae, brisae Essa noite é de prazer Ui Opa 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 Chegou um fofoca de ruim de terra réu Eu sou um inferno, né? Eles foram pegar a cura Caso é o pé do chat do Tio Por quê? Por ela vai te levar Vai mais um É melhor Inspirar Não dá pra bater Nossa, amiga Que triste, hein? Subi demais Não dá mais pra voltar Vou me mudar para lá Eu não bebi vendo coisas que eu já vi Caralho, essa é a música da minha vida Que eu já disse Vivendo a Eterna Bad Tree Caraca, mano Eu tô vendo exatamente isso agora Vendo que eu tui ao demônio Tudo que ele escreve de consome Não vai se deixar levar Não dá-lhe que o diabo se esconde Quase do Nick? Ah, tá Meu Deus, o boneco que dá debuff nele mesmo O que é o desplazimento? Não tem humana Ele flechou na out do face É diferente de uma impressão minha Não sei Mas você vai estar em condição de ele estar amanhã Vou Vamos Vamos Então o Draymond me flechou na out do face Minha boída, sua cara Corri de volta Sacrificio Não, não, não Defende isso aí Defende isso aí Defende aí Defende aí Alô Ih, GG Ei, palhaço Por que você tá rindo? Isso é coisa da sua cabeça, mano Isso é coisa da sua cabeça, mano